Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando, vou trazer mais um vídeo de Free Fire Hoje, dia 15 de maio de 2020, vamos entrar aqui no Free Fire Vamos entrar aqui na minha conta secundária, galera, pra mostrar pra vocês as novidades que tem hoje, mano Chegaram aí, né? Muitas novidades bacanas E hoje também, galera, eu vou estar falando quem vai ser, quem foi o sortudo do último evento que eu fiz aqui de sorteio Sorteio não, né, mano? Eu fiz uma seleção pra mandar aí uma recargazinha pra alguém aí Uma recarga de 5 reais pelo site Recarga Jogos, tá? Então fica no vídeo todo aí, não pula o vídeo, mano Deixa o like, compartilha o vídeo aí, se inscreve se não for inscrito Pra você saber como que você vai poder participar do próximo evento que eu vou estar fazendo a recargazinha Que vai ser sim um sorteio agora, tá, mano? Esse vai ser uma seleção, como eu disse no vídeo passado, eu ia escolher alguém, né? E no próximo agora eu vou sortear, então fica no vídeo todo aí pra você entender, mano, beleza? Vamos lá, Loja do Desejo chegou hoje, do dia 15 ao 21 Como é que funciona a Loja do Desejo, caso você não saiba? Caso você seja aí um novo jogador aqui no Free Fire Mas na Loja do Desejo é o seguinte, mano São dois prêmios que você pode escolher, tá? Primário e secundário Vamos supor que eu queira aqui o primário esse aqui E o secundário eu vou escolher aqui É o bonequinho aqui, o homem de rosa, beleza? Que eu acho muito da hora essa skin, né? Então, selecionado os dois O que você faz agora? Vem aqui e confirma Confirmou? Pronto, confirmou a escolha? Beleza E ele vai girar E aqui vai aparecer prêmios Esses prêmios aqui, eles mudam, tá? De acordo com cada jogador Então, pra mim, agora o que que veio? Veio a caixa de café fresco Caixas, calças da sorte Agite comigo E a Shani, tá? E fora isso que veio Como que funciona? Cada vez que você gira Esse valor aqui vai aumentar São nove diamantes pro primeiro giro No segundo é 59 E aí vai subindo, mano Eu não sei quais são os valores totais aí depois que você gira Mas a vantagem aqui, mano Desse evento aqui É que quando você gira O prêmio que você escolher Ele já não vai sair mais Ele vai ficar cinza Não vai mais cair nele Ou seja Então você vai ter Três, seis chances Seis giros Pra você pegar tudo aqui, mano Muito da hora, né? Se você já conseguiu pegar tudo Comenta quantos diamantes você gastou Pra pegar tudo Comenta aqui embaixo, beleza? Então, essa é a loja do desejo, mano Vamos pra frente aqui Vamos ver o que tem mais A katana aqui em Doca, mano Chegou Acessão antecipada aqui na loja É a primeira katana da loja 20%, 399 E depois vai pra 499, mano Essa katana aqui, ó Bem da hora, né, mano? Olha só que da hora Ela fica muito bacana, mano Na mão Na minha conta principal eu já tenho ela Bem bacana, né, mano? Comenta aí se você já tem ela também, beleza? Oficina da XAN Dia 12 até o 18 de maio Isso aqui eu não preciso falar Já falei nos dois últimos vídeos Oferta caixa punk também A caixa do patrocinador aqui, ó Promoção, mano Se você ainda não pegou, 99 Por 79 Ela era 99 Tá por 79 A caixa da série Lontreta também, tá? Tá 15 diamantes Baú do desejo dos pet 15 Caixas de face 59 E tem muitas outras coisas aqui, mano Tá tudo com preço Um pouquinho mais baixo de desconto Falta um dia para o maio punk Vamos coletar aqui o nosso Projeto Catástrofe Beleza, uhul! Olha só, velho Já peguei um projeto Essa incubadora Provavelmente todo mundo vai pegar Porque já coletamos tudo aqui, ó Sete dias Pegamos o projeto Agora tem o desafio Para você ir coletando isso aqui Fazer as partidas Seis partidas E jogar com amigos Para você coletar as pilhinhas Para você poder vir aqui, ó E trocar aqui, mano Vamos ver quem é que está em primeiro aqui Eu estou em segundo do dois A skin que eu escolhi está em segundo Que é o time corrosivos, tá? Quem está em primeiro Deixa eu ver quem é que está em primeiro aqui, mano Olha aqui o placar Em primeiro está aquela outra skin, né? Estou em segundo Aqui eu escolhi Só eram três skins para você escolher Eu escolhi essa daqui, ó Estou em segundo Se ficar em primeiro aqui Você escolher, mano Você vai ganhar um prêmio aí Vai ganhar outras coisas, tá? Estou em segundo Beleza Vamos lá Vamos ver o que mais tem aqui Super evento maio punk Como eu já falei Recarga punk aqui Beleza, ó O sortudo Que eu escolhi Tá? Ele já vai estar ganhando isso aqui Ele vai ganhar cinco caixas Café fresco Porque quando eu fizer a recarga Ele já vai ganhar aqui o café fresco Beleza Sete dias de login do punk Beleza Vamos ver o que tem mais aqui em eventos Login acumulativo Não esqueça de vir aqui pegar o seu login Para você poder pegar essa Cadê? 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 No dia 26 Com 26 dias É isso aqui que você vai pegar Ah, que frio É muito bacana isso aqui Beleza, galera Então essas aqui são as coisas novas Que tem aqui no jogo Que chegaram essa madrugada Chegaram quatro horas da manhã E agora, cara Vamos falar a respeito aí Do sorteio, mano, tá? Eu vou escolher, cara Deixa eu entrar aqui, ó Vou entrar aqui no Chrome Aqui para eu entrar aqui no YouTube Eu já escolhi aqui uma pessoa Por que eu escolhi ela, mano? Porque ela é a pessoa que mais comenta Nos meus vídeos Que tá aqui já tem há bastante tempo Tá? Então ele vai ser o primeiro escolhido Deixa eu entrar aqui no meu canal Eu vou mostrar aqui para vocês O comentário dele Tá? Aqui o meu último vídeo O meu último vídeo Deve 559 visualização Foi muito pouco, cara Tá? Em vista aqui dos outros, cara Então a galera não compartilhou aí Como deveria, né, mano? Vamos compartilhar, galera Para vocês poderem estar Concorrendo aí, beleza? Deixa eu pausar aqui o vídeo Pausa aí, trem Pausar aqui, mano Chegando para trazer mais um vídeo Hoje, dia 14 Aí, pausou Pronto Vamos lá Ó, 196 likes só, mano Não bateu nem 200 likes, galerinha Pô, galera Aí complicou, mano Aí não tem como ajudar vocês, né? Ó, mas quem eu escolhi, cara? Tá aqui, ó A galera que comentou Quem eu escolhi foi o Deixa eu aumentar mais aqui Mais comentários Ele tá aqui, ó É o Kelvin Crowley, mano Tá? Por que que eu escolhi ele, velho? Porque ele é o cara que mais comenta Aqui nos meus jogos No Free Fire, mano Ele sempre tá por aqui Ele sempre tá comentando direto É, todo vídeo que eu faço Ele tá aqui comentando É o Rideck, tá? Aqui o ID dele Eu vou fazer a recarga Rideck E depois você entra aí no próximo vídeo E comenta se caiu o diamante Pra você, beleza? Então, galera Por isso que eu vou escolher ele Porque ele é o que mais comenta Em todos os meus vídeos Ele tá aqui comentando O próximo sorteio, galera Vai ser o seguinte Você vai entrar no meu Instagram O link tá aí embaixo, tá? Instagram.com Barra Marcelo R. Pontes Você vai entrar no meu Instagram E eu vou estar postando Uma foto oficial aí Tá? Esse aqui é meu Instagram Deixa eu cancelar aqui Aquele link desse ali Pronto Fechei Aqui, ó Tá? Esse aqui é meu Instagram Você vai entrar aqui, ó Vai pegar aqui Vai ter uma última foto Que eu vou postar já já A foto Você vai entrar nela Vamos supor que fosse essa aqui Ah, não dá de entrar aqui, não Você vai entrar aqui na foto E vai comentar Quero Dimas Aí, no próximo vídeo Eu vou fazer o sorteio Vou escolher entre os comentários Vou entrar no site aqui, ó Sorteio Sorteador Olha lá Sorteador Embaralhador Tá? Eu vou entrar aqui no Sorteador E vou entrar aqui, ó Com os nomes Os comentários De quem fez lá De quem comentou Tá? E vou embaralhar os itens E vai aparecer aqui Quem vai ser o ganhador Beleza? Facinho, cara Tá? Então vai lá Não perca Poxa Se você tá ganhando aí Essa recarga Pequena aí Mas já te ajuda aí Manda no Free Fire Beleza? Então, galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comenta aí Compartilha o vídeo Deixa like aí Participa do sorteio Beleza? Vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui